FNAF é com certeza uma das maiores fraquias de toda a cultura pop, que desde 2014, a data de lançamento de Five Nights at Freddy's 1, tem o seu palco especial na internet. E vem sempre nos surpreendendo com essa trilogia e história incrível. Mas o que será que acontece se colocarmos duas pessoas que não sabem jogar nenhum jogo de terror em uma competição? Mas calma aí! Alô, alô! Cê tá me escutando? Então, nessa roleta aqui a gente vai decidir qual FNAF a gente vai começar a competição entre eu e a Lofa. Vai ter o FNAF 1 até o FNAF 5, se eu não me engano. E aqui a gente vai girar. A gente vai decidir aqui qual vai ser o FNAF que a gente vai começar a jogar nessa trilogia. Que no caso, se esse vídeo for bem, a gente pode até procurar fazer mais vídeos desses. Tá, então eu vou aqui e que seja o que Deus quiser. E que tomara que não venha FNAF 4, porque ele é o mais tenso. Pela minha grande sorte a gente conseguiu o FNAF 2, que é... Então, gente, aqui é os nossos dois nomes. E a gente vai roletar agora pra ver quem é que vai começar jogando. Se vai ser eu ou se vai ser o Lofo. Então, bora lá roletar. É, gente, fui eu. Eu vou ter que fazer a primeira noite, gente. Então, gente, bora lá começar agora. Noite 1, no FNAF 2. Vamos ver no que vai dar, né? Meia noite. Primeira noite. Gente, é dublado. Olha ali, gente, eles. Os três dançarinos ali. Primeiro temos o coelho. Outro, o Freddy. Eita. Olha o Balão Boy. Freddy. E depois a Chica. Let's Rock. Red. Let's. Let's. Que? Aqui, parece... Eu não sei vocês, se vocês também veem. Mas aqui eu sempre via espinhos. Sabe? No lugar desses chapéuzinhos aqui. E eu já tô gastando muita bateria. Esqueci que ficar na câmera gastava tanta bateria. Vou ter que deixar aqui na Puppet. Saiu um. É o Bonnie que saiu. Ai, tá aqui. Olha que cara de bunda que ele tem. Me dá muita agonia esse jogo não ter portas. Pra tá... Realmente se protegendo um pouco. Eu vou cuidar mais da minha bateria, senão... Cadê? Nossa. Por pouco, viu gente? Bem na hora ele tava ali. Pronto pra atacar. Todos sumiram? Viram? Nossa. Agora ela uscou de vez. Ah, tá. Tem alguém ali. É o Freddy. Olha lá o Freddy. Gente, a gente pensa que ele não faz nada, mas ele já tá ali. Gente, eu acredito que o único que faz alguma coisa aqui, quando tá ali na porta do meio, é o Foxy. Os outros, eles só dão um susto pra gente ficar de olho, sabe? Seis horas da manhã, gente. Finalmente passei a primeira noite. E agora bora ver como é que o Lofo vai se sair. Tá, agora é minha vez. Já vou botar aqui o fone aqui. Porque ninguém merece ficar ouvindo ele. Agora vocês vão ver a melhor gameplay do YouTube, sabe? Porque eu sou profissional em jogar Five Nights at Freddy's 2. Porque eu já gerei essa bagaça aqui duas vezes no YouTube. Então esse desafio aqui que inventaram pra gente fazer, é simplesmente ridículo. Porque é tão desproporcional que... Tá, beleza. Eu tô começando a ficar nervoso porque a noite 2 lá acontece algumas coisinhas, né? Só que não, o Jump, esse cara aqui, eu vou ficar tão triste. Mas tão triste. Ah, não tem ninguém aqui, hein? Também não tem ninguém aqui. Nossa, que perfeito. Se continuar no estudo... Ai, Jesus amado, que bora fez? Olha a manga, a Mangle. Sem Mangle, não Mangle. Não, não Mangle. A Mangle não fica no teto não, né? Impedurada. Eu vou conseguir ver ela de máscara, né? Me disse que ela não vai ficar escondida na máscara. Ai, Jesus, também ali. Não tá piscandinho. Vamos lá. Ai, Foxy. Foxy, ele é o... Sai, fica. Sai, sai. Vai embora. Vai embora. Nós já entendemos o que você gosta de ficar aí. Mas não precisa também de tanto. Isso, vai pra casa. Vai pra casa, pelo amor de Deus. Não, não dá uma risada, ó. Vai embora. Ok. Tá, chegou alguém aqui, ó. Ai, vamos embora. Vai embora. Vai embora, vai, vai, vai. Acho que o Foxy tá ali. Vai, vai, vai. Quanto segundo são? Três? Já foi? O Foxy ali, ó. É, ele é uma pilantra. Ele vem quando você menos espera. Parece que ele combina com a pessoa ali, com a tica. Não é possível. Vem os dois juntos de bondada, pô. Não, não pode. Vai, vai, vai. Vai, vai. X pra se expor. Vai, Jesus. Tem que apontar a Puppet. Tá. Ela de novo ali. Nada. Oba, não bosta. Vai, vai. Suma. Suma antes que o Foxy me mate. Se você ir pra aqui. Quanto tempo pra você sumir? Diz que é pouco. Sumiu? Sumiu, graças a Deus. Porque... Ai... Eu vou falar Puppet. Foi o Bonnie. O coelho abençoado, por Deus. Isso, coelho. Vai embora, vai embora. Ninguém gosta de coelhos aqui. Mentira, eu gosto assim, mas... Não tem esse coelho aqui, não. Nada de raio, não. Ai, o Puppet quase morri. Nossa, é muita coisa. Então, gente. Bora lá pra noite 3. Toda concentração agora é pouco. Não posso esquecer da Puppet, porque... Eu não sei o que ele tem em mim, que eu sempre esqueço dessa Puppet. Nossa. Ele tá muito perto. Sai daqui, eu já vou pôr a máscara. Sai daqui, vai com a máscara. Vou mostrar pra que eu tô errada. Tá, eles... Ih, a Chica. Ó, gente. Que sinistro. Ela não tem o nariz. Tá vendo? Depois que ela vem atrás da gente, ela fica sem esse narizão dela. Esse big man. Ih, 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 ih. Eu vou... Nossa. Ai. Não, 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 não. É a caixa. Eu achei que era a tubulação, gente. Tô com medo daquele coelho lá. Ai, nossa. Eu fui muito rápida. Nossa, eu fui muito... Nossa, agora eu joguei muito, gente. Sério. Espera. Vou contar uns três segundos. Um, dois, três. Tá. O segredo, eu acho que é sair já com a máscara. Ó. Nossa, eu tô muito boa. Tô muito boa. Tô jogando muito essa partida aqui, gente. Tem alguém vindo na tubulação, né? Ali é meu com a tubulação ou a porta. Não sei bem. Porque é pequena, né? Cinco horas da manhã. Nossa, eu fui muito... Gente, eu tô jogando muito. Eu tô jogando muito. Nossa, ótima hora pra ver um passar. Mas eu acho que eu já peguei o time aqui. Assim que você sai, você já coloca a máscara. Agora eu perdi. Não perdi, gente. Cinco horas da manhã. Um pouquinho eu passo. Então, assim, ó. Já tenho que vir aqui, ó. Colocou a máscara. Olhou pro lado. Do nada, eu tiro a máscara. Dá uma conferida. E a bateria tá ok, estável ali. Realmente, agora eu não sei o que eu vou fazer, o Freddy. Ai, seis da manhã. Eu passei. Como sempre, eu sempre fico com a noite mais difícil. Não tem como. Mas fica de boa, pô. Fica de boa. Que ela tá se achando. Tá achando só porque ganhou uma noitezinha aqui, outra lá. A lá, a minha já tá vindo pra cima aí. Vai saber que vai ganhar esse desafio aqui sou eu. Então, você pergunta o que eu vou ganhar nesse desafio? Qual vai ser o prêmio? O prêmio vai ser... Olá, gente. A noite 4 fica comigo dessa vez. Porque o Louvre perdeu. Mas é isso. Já vou ficar aqui de olho na caixinha. Tá? A Fox veio de novo. É que, realmente. O que eu acredito é que... Nossa. Agora ela lascou de vez, gente. Ela tá descendo. Que o tempo passa mais rápido. Porque já é 2 horas da manhã. Não que seja fácil. Porque até entenderia... Ai! Perdi. Eu demorei, gente. Ai! Saco. Perdi, gente. Mas foi por pouco. Cheguei em 2 da manhã. Pois é, né? Pois é. Ela veio aqui pensando que ela é de 4 é fácil. Achando que a hora passa mais áfida, não é? Ai, que susto. Meu Deus. Eu tomo um dia psiquiatra sem ter jump. Só respetir. Poupetir. 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 Tranquilo. Ela atirou a minha câmera, tá? Não fui eu. Que deixei isso bem claro aqui. Não fui eu. Não fui eu. Tá? Não fui eu. Ela tá roubando. Ai, o Fox. Não tem Fox. Ok. Você já deve estar ali com o almo sedento. Com sangue no olho. Porque... Olha lá. Já tava... Ai, meu Deus. A poupetir. Tá. Esse aqui foi previsível. Tava na cara. Deu cinco da manhã. Você acha que ele deveria me atacar? Cinco da manhã. Ai, que medo do Fox. Eu não posso ficar um segundo sem piscar ali que eu já fico medo. Olha lá, olha lá. Ai, poupetir. Poupetir errado. Ui. Nossa, morri. Nossa, eu morri cinco minutos. Faltaram 20 segundos. Eu morri. Tá, dessa vez eu vou... Ter mais estratégia. Estratégia. Pra ficar sem música, né? Barulho é esse? Foxy de novo ali. Gente, é engraçado. Porque no Five Nights New... O Foxy é o que menos aparece. Balamboy... Eu acho que eu tô vivo. Balamboy tava me enchendo de saco. Como é que faz que o Balamboy saiu? Se a 24 tá assim, imagina a 25. Não sei se a gente não sabe jogar nada ou... O jogo é realmente difícil. Aí eu morri pro Altered. Esse Altered pra mim, tipo... Tipo, tira sua câmera. Ele é o fim do jogo. Porque... É insuportável. Tipo, o cara aparecer na sua tela assim. Imagina, eu demorei demais pra cruzar. Teria entrado na minha sala. Com certeza. Ah, acho que ele é o Rick Foxy. Tipo, eu acho com 75% de certeza. Tá. É outro cara que tá aqui. Outro cara. É o Fred... Não sei o que dessa conta. E aí, tu me botou um diante dele? Ô caramba. Esqueci de você. Tá. Me atacou. Vamos, vai, vai, vai. Deixa a Puppet com o Tec 1 de nada de vida. Ah, eu vou ter que subir. Esqueci um pouco aqui no Foxy. Se ele que Deus quiser. Vamos, mano. Vamos, mano. Aqui uma hora... Uma hora o jogo desenrola aí. Ok. Tá, fez barulho. Ela veio. Ganhei. Ai, ganhei. Passei. Passei. Meu Deus, que noite difícil, senhor. Bora, gente. Agora a noite 5 é minha. Passou. Tá, chum. Tá, 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 tá. Aqui, pra quem não entendeu, eu só não expliquei ainda, que é o desempate. O desempate, quem ganhar essa noite vai ter... Ai, Jesus, tô ficando nervoso já. Vai estar decidido quem vai ser o ganhador final desse desafio. Então, essa noite aqui é a verdadeira. Entendeu? É a destruidora das famílias. É a noite mais importante de Five Nights at Freddy's. Porque é a última. E por ser a última, claramente que ela não vai ser fácil. Porque aqueles do Aten Red, meu Deus do céu, eles são difíceis. Olha lá, eles já querendo vir. O Foxy já... Mano, o Foxy já pisquei na cara dele, ele ainda assim quer ficar vindo. Ô, o Bola Boy já tá dando muita risada. Ele vai querer vindo, mano. Ele vai querer, ele vai querer vindo aqui, ô louco. Ok. Ok. Bola Boy. Ai, Bola Boy, sai. Não saiu. Isso tem Foxy. Tá, eu acho que eu perdi. É a cena de terror mesmo, porque aqui em casa acabou a luz. Ai, que perdi. Gente, bora lá agora. De novo, né. Tem que estar aqui na noite 5. O Bola Boy. Gente, o Bola Boy, eu acho que ele costuma vir pela esquerda. Mas as vezes que o Bola Boy veio... Foi pela esquerda. Minha inga tá na sala. Perdi, gente. Perdi pro Foxy. Gira a caixinha. Eu vou perder... Eu vou perder pra... Pra muito... Perdi. Gente, 1 segundo. Vocês estão vendo, né? 1 segundo que você demora. O Bola Boy. O Bola Boy. Prega. Nunca veio. Não. Meu Deus do céu. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Chega. E o Foxy? Será que ele veio? O problema não é muito bem o Foxy. Muito bem. Muito. 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 Tá, a noite 5 ela foi tão complicada. Mas tão, tão, tão complicada. Que infelizmente. Durante o vídeo eu não consegui. Falar enquanto eu jogava. Porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O problema do FNAF 2 é que ele é muito frenético. É muito animatrônico. Porque ataca ao mesmo tempo, entendeu? Esse fator. Faz que no caso a gente. Precise de muita concentração. Pra conseguir passar a noite. Nesse caso. Tendo muita concentração. Não consigo ficar falando enquanto joga, entendeu? Mas foi só nessa noite. Nesse restinho de noite. Foram várias e várias e várias tentativas. Da minha e da parte dela. Pra gente conseguir passar. E acabou que conseguiu passar. Fui eu. Nesse que eu deixei de entrar hoje. Não pra vocês. E se caso vocês queiram, né? Ver ali uma continuação. Né? Porque no caso. Nesse desafio que acabou ganhando. Fui eu, né? Eu acabei ganhando. Graças a Deus. Eu ganhei esse desafio. Mas se no caso. Vocês gostaram. Gostaram do vídeo. Achado interessante. E querem uma continuação. Talvez com outro jogo de FNAF. Ou com outros jogos, né? Então deixem nos comentários. Que a gente logo continua essa competição aí. Com outro jogo de FNAF. Ou com algum outro jogo de terror. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Falou. Tchau.